Tchavose na produção, solta mais uma que é explosão Quem é? É o Anônimo Vai, vai, vai Ela tá me instigando, rebolada, cê me olhando Luka vem jogando, a serva tá vindo provocando Chepa, chepa é dona e tá dizendo que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixona Que no, que nós é bandido e não se apaixonou Mas noite você tem pra mostrar que me ama DJ Dom, a revelação do momento Tchavose na produção, solta mais uma que é explosão Ela tá me instigando, rebolada, cê me olhando Luka vem jogando, a serva tá vindo provocando Chepa, chepa é dona e tá dizendo que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixonou Que no, que nós é bandido e não se apaixonou Mas noite você tem pra mostrar que me ama Para o chão doidora, o chão doidora Vai ser uma tensão, tu quer piquitão Para o chão doidora, o chão doidora Vai ser uma tensão, tu quer piquitão O chão doidora, o chão doidora Vai ser uma tensão, tu quer piquitão Vai ser uma tensão, tu quer piquitão